Estou aqui na Avenida Riastro Machado, número 725, ensina com a vó Professor Afonso Russomano. Dá um olhar desse aqui, eu tenho uma galeria da Prefeitura e aqui ao lado está cedendo o asfalto. Olha só a altura que está essa aqui. Esse vídeo é um ofício à subprefeitura e à Prefeitura de São Paulo. Obrigado.